A prefeitura fez o lançamento do sétimo torneio de pesca, vão poder se inscrever pessoas de todo o Brasil e a premiação está ainda melhor que a do ano passado. Na edição anterior foram 1.800 inscritos na competição e durante os dois dias de evento o Lago Bom Sucesso reuniu mais de 20 mil visitantes. Na premiação de 2022 foram mais de 100 mil reais em prêmios. Em 2023 o torneio vai ser realizado entre os dias 9 e 10 de setembro. No total vão ser 150 mil reais em prêmios. Não houve aumento na taxa de participação, ano passado foi 100 reais, esse ano o nosso prefeito Humberto também decidiu que não era para aumentar esse valor, aumentar a premiação, mas não aumentar o valor da taxa de participação. Todo recurso arrecadado com a taxa de inscrição é utilizado aqui no torneio para a infraestrutura e para a premiação e se sobrar recursos dessas inscrições, ele é utilizado na compra de rações para os peixes aqui do Lago Bom Sucesso. Da secretaria aqui já mencionada, da qual a gente hoje está secretário, a nossa parte é a seguinte, nós vamos fazer um pouco de cada coisa. A gente vai ceder funcionários, vamos estar com os nossos maquinários aqui, auxiliando a Secretaria de Obras junto com o secretário Tales. Nossa pessoa, a pessoa do secretário vai estar junto, visitando os nossos amigos, companheiros, pedindo aí uma colaboração, ou seja, estamos na parte da coordenação de arrecadação, porque a gente precisa dessa arrecadação também. Então ficou a cargo da minha pessoa, mais alguns, para que estarmos aí fazendo essa arrecadação, visitando alguns amigos, pedindo a colaboração. O primeiro prêmio é R$ 50 mil, que vai ser sorteado entre todos os participantes. O segundo prêmio é R$ 30 mil, mais uma canoa e um motor de polpa. O terceiro é R$ 15 mil, o quarto R$ 10 mil e o quinto R$ 5 mil. A infraestrutura deste ano vai ser maior do que a edição anterior, visando melhorar o atendimento do público. O evento também vai contar com o Espaço Kids, com atividades variadas para entreter as crianças. No site da prefeitura, quem tem facilidade com o PIX, é só entrar no site da prefeitura. Lá no site ele consegue fazer a inscrição. Quem tem dificuldade com essa parte tecnológica, pode procurar a partir de segunda-feira, o CAT, que fica ao lado do Lago JK, ou a própria prefeitura, que tem uma equipe lá, da ouvidoria, pronta para fazer essas inscrições para quem não tem conhecimento com o PIX ou computador. Então, temos a forma online de fazer a inscrição, ou a forma presencial, no CAT e na própria prefeitura. Quem tem dificuldade com essa parte técnico, procurar a partir de segunda-feira, fica ao lado do Lago Bonsoir, ou a própria prefeitura, que tem uma equipe lá, da ouvidoria, pronta para fazer essas inscrições para quem não tem conhecimento com o PIX ou computador. Então, temos a forma online de fazer a inscrição, ou a forma presencial, no CAT e na própria prefeitura. Pode levar o peixe para cá. Cuidado com essa parte técnico, procurar a partir de segunda-feira, fica ao lado do Lago Bonsoir, ou a própria prefeitura, que tem uma equipe lá, da ouvidoria, pronta. Cuidado com essa parte técnico, fica ao lado do Lago Bonsoir, ou a própria prefeitura. Um cardápio foi preparado especialmente para o lançamento do sétimo torneio de pesca. No cardápio é peixe frito, almôndega ao molho, e arroz, feijão, e uma salada de alface com tomate. A gente está dedicando o máximo para a gente estar oferecendo o melhor para todos que estão participando do evento. A gente descamou ele certinho, depois cortou normal, assim, as fatias. Depois a gente temperou ele com os temperos que é utilizado. Depois de temperado, a gente fez o processo de passar no fubá, na farinha de fubá, e fritar ele, assim, por partes, não moio. Vamos fazer casa. Não sei o que sabor é. De outras tantas por aí, não há necessidade de chacoalhinho. Está aprovado? Está aprovadíssimo. Muito gostoso. Tempero. Olha lá a costelinha. Só não dá para conversar mais. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. É claro. Entendeu? É claro. Entendeu? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A Câmara Municipal realizou uma audiência pública para discutir algumas questões relacionadas ao assentamento Nossa Senhora de Guadalupe. A área foi ocupada por Sem Terras, que é uma região, uma área que era da Igreja Católica, da Diocese de Jatay. Agora vamos ver como fechar as cotações agropecuárias. Vale lembrar que as cotações se encerram às três da tarde e são buscadas, coletadas junto às empresas. Então é natural que haja divergências internas de preços. Nós ficamos por aqui, mas você pode acompanhar detalhes a qualquer momento no portal Sucesso no Campo e também no Instagram e no canal do YouTube Sucesso no Campo.